Dicas que vão além de ter um gato e muitos livros para se tornar um poeta de Twitter. Dica número 1. Use a palavra efêmera, pois ela é efêmera do Twitter. A efêmera, a verdade dos lábios que dizem, te amo. Dica número 2. Use o estilo poético palavrudo. Cusbo seteado, também querendo compartilhar o gozo. Dica número 3. Neologismos sempre. Sou sonhante em voar, sou bom político, aviãoístico e façarente, sozinha doante. Dica número 4. E minhas, caem bem. O coração, ouve uma emoção na condição de submeter a razão. Dica número 5. Dicionário para a poesia erudita. Ouvidar dos silvios, do canto, do claviculário. Criar a emeníutica mimética dos seis. Dica número 6. Exagerar. Amar muitíssimo. Amar demais. Amar incondicionalmente o mar. Amar a se afogar. Dica número 7. Misturar arcaico e moderno. Nos campos, ventava brisa leve. Deitei com a menina, que depois da transita me daram feedback. Dica número 8. Usar uma hashtag para aglutinar. Engrandeci hoje de manhã e pintei o mundo de azul. Poesia marca 22. Dica número 9. Meta-tweets. O que são 140 caracteres se não quer ser o menor para as minhas palavras? Dica número 10. Na dúvida, use um nome famoso. Começou bem cremoso depois de um almoço gostoso. Para aglutinar. Obrigado.